Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Mais um vídeo aqui pro canal, sexta-feira, dia 3 de junho. Agora são 7h30, mais ou menos. Vocês vão me acompanhar, espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Tô indo ali buscar meu pai. Vou levar ele no médico hoje, mas é assim, consulta normal, sabe? Vou levar ele no dermatologista. Eu gravo ele pra vocês um pouquinho e o que mais eu for fazendo eu gravo pra vocês. Então vamos lá. Dia lindo, tá um pouquinho frio agora, mas é normal, deve ser igual ontem. Amanhece frio e depois vai esquentando. Ontem à tarde fez um calorão. Tô parada aqui perto dessas lojinhas lindas e agora lá buscar meu papis. Tô parada aqui perto dessa lojinha. Tô parada aqui perto dessa lojinha. Oiê! Oiê! Oiêê! Oiêê! Oiêêê! Vamos passear? Vamos! Então vamos! Inventou todo! Meu mocinho! Partiu! 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 Põe o cinto! Partiu! 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 Oiê! Já saímos da médica, já deixei ele em casa, tudo certo. Passou o protetor solar para os braços dele, mais uma pomadinha lá e tal. E ele ficou satisfeito, porque ele apaixonou com a médica, gente. Ele ama médica atenciosa que conversa, sabe? Então ele ficou satisfeito demais. Agora eu vim aqui no Marte Minas, que eu preciso comprar coisas para fazer pipoca. Lá na loja amanhã nós vamos fazer pipoca. Começa o mês de junho, né? A gente decora lá com bandeirinhas e aí a gente faz pipoca também para os clientes. Então vou ali comprar e vamos que vamos! Peguei esse anticaspa aqui, que a Dermato indicou para o papai lavar o cabelo com ele. Já peguei os milhos aqui, peguei para mim um fardinho de coquinha. Gente, acabei de chegar em casa cansada, viu? Porque hoje eu andei, não está escrito. E agora eu preciso fazer uma coisa aqui, que vai lá para a casa do papai amanhã. Então eu tenho que fazer agora. Eu tinha... Como se diz, eu assisto muito o canal da Madu Magalhães. E ela sempre fala, eu tinha esse aqui aqui em casa, por aqui dando sopa? E aí eu tinha esse tecido por aqui dando sopa? Gente, eu comprei um pó royal e eu coloquei ele aqui dentro. Deixa eu guardar. O que acontece? Eu tinha mais ou menos dois metros desse suede aqui. Que eu comprei uma vez para fazer um negócio nesse sofá, tampar os rasgadinhos e não deu certo. Então eu guardei. Aí o que eu fiz? Ele tem um metro e quarenta de largura. Na época eu comprei dois e pouquinho. Eu sei que aqui sobrou dois metros, que eu não usei quase nada. O que eu fiz? Passei, na hora que eu fui deixar meu pai, a costureira que faz os uniformes, ela aperta a casa do meu pai. E eu passei lá. Falei, me ajuda, porque senão eu vou ter que fazer com cola. Aí ela falou, o que você quer, minha filha? Eu falei, eu quero dividir em dois. Ó, ele ficou duas partes grandona, iguais. Tá vendo? Só que eu precisava fazer uma barra, alguma coisa assim, para não desfiar e não ficar feio. Aí ela passou na máquina de overlock, ó. Cortou para mim as duas partes, porque o tecido estava por inteiro. Então ela passou em volta deles todinhos no overlock, tá vendo? Na corzinha do tecido. Aí ela me deu de brinde. Eu amei. Até deu um beijo nela. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cortina lá para a sala do meu pai, que lá tem um pano lá, né, pendurado, roxo. Então, o que eu vou fazer agora para eu colocar no varão? Ontem eu fiz, cortei pedacinhos desse tecido com um predinho assim, e aí colei uma pontinha na outra. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui é onde eu vou passar o varão. Aí eu vou colar aqui atrás do tecido com a cola de tecido. Essa cola que é maravilhosa. Eu fiz eles com ela ontem. Gente, cola que é uma maravilha. E depois você pode lavar normal, que não sai. Essa daqui, ó. Cola pano para quem for da minha cidade lá na Earte, viu? Na Capitão Isidro. Essa cola é maravilhosa. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu fiz oito desse negocinho, vou colocar quatro em cada parte. E aí... Eu vou medir aqui mais ou menos. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Do lado do avesso. E aí eu vou medir mais ou menos, ó. Um aqui. Outro aqui, assim. Outro aqui. E outro aqui. Esqueci daqui. Pode chegar mais para cá. Eu não sou desse negócio de medir com régua bonitinho, não. É tudo por rumo. Ó. Pus um em cada cantinho. E agora eu vou colar. E aí... E aí... E aí... E aí... Ó, já fiz na outra também, aí eu pus o pezinho aqui, passei aqui por cima pra não passar por debaixo, pus a outra aqui, coloquei a outra aqui. E aqui, ó, mesma coisa, aqui também, aqui também. Só que eu vou ficar aqui, né, porque, gente, pra subir aqui é que não falta. Os gatinhos estão todos de olho. Mãe, o que você tá fazendo? Ó, oi, oi essa bagunça. Mãe, o que é isso? Tá olhando o movimento, precisa? Tá? Deixa eu fazer um carinho nesse? Desce. Ó, que menina brava. Quer não, mãe, não quero carinho, tá bom. Enquanto eu fico aqui de olho, né, uns minutos até que seca, vou comer aqui, ó, um amendoim com uma coquinha gelada, porque eu mereço. Aqui é o vício do amendoim. Gente, eu gosto mais do amendoim. Ó, rabinho. Rabinho da vida. Muito bom. Né, vida? Cestou. Ó, já secou, já guardei, ficou uns 20 minutinhos secando. E aí... Oi, princesinha. Aí, já guardei pra levar lá pra pra amanhã. Lindeja, você tá amando ficar aí? Oi, amor. Oi. Vou te pegar. Aqui. Ai, ai, tá sujo. Preciso lavar esse cabelo, vou lavar só amanhã. E agora eu tomo meu banho e descansar, né, minha gente? Amanhã eu gravo mais pra vocês. Amanhã é o dia que eu vou gravar a transformação na casa do papai. Eu acho que vai ficar a coisa mais fofa da vida. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Não deixem de se inscrever aqui abaixo, viu? De graça pra nossa família crescer, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.